Joguei, somente para ganhar E não para perder A vida é assim Cheia de rica Me estreia um belo Inventor e sábado Falei diversos Assuntos relativos Sobre mais uma questão Que diz a respeito A situação Me estreia um belo Inventor e sábado Falei diversos Assuntos relativos Sobre mais uma questão Que diz a respeito A situação Olha o bem na cara Olha o bem na cara Música 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 Música